E agora eu quero te fazer uma pergunta, você sabe a importância de um senador? Qual a função que ele desempenha? Bom, é o que a gente vai explicar agora na nossa série de reportagens sobre eleições, então você preste bastante atenção porque o seu voto em outubro é que vai definir o futuro do nosso país. No Congresso Nacional, em Brasília, a cúpula virada para baixo dá o tom da atuação dos senadores. O parlamentar é eleito para tratar de assuntos internos do país, como definir limites para o endividamento dos estados, aprovar nomes indicados pelo presidente para missões diplomáticas, tribunais, empresas estatais e agências reguladoras. Os senadores também dividem, como os deputados, o papel de formuladores de leis. Diferentemente da Câmara dos Deputados, aqui os estados e o Distrito Federal têm o mesmo número de representantes. Não é como o deputado federal, que você vota e depois tem a tal da legenda, que reorganiza todo o seu voto. O Senado não, você vota individualmente no senador e cada estado tem direito a três senadores. São 26 estados, mais o Distrito Federal, 27, vezes 3, 81. O mandato é de oito anos, mas o Senado se renova a cada eleição. De quatro em quatro anos, os estados elegem alternadamente um ou dois senadores. Mas e na prática, o que fazem esses parlamentares? Nas ruas, muita gente não sabe quais são as funções de um senador. Eu, no momento, não sei te explicar direito isso, mas o certo seria ele ajudar o governo dele, que está liderando, para a melhoria da cidade, do país ou da nação. Não tenho certeza, mas tem que trabalhar pelo povo, é isso que eu sei. Outro aspecto importante da atuação dos senadores está no fato de que acordos internacionais só passam a fazer parte da legislação brasileira depois que são aprovados por eles. Os senadores também têm o poder de julgar autoridades públicas que sofrem processos por crimes contra a administração e podem participar de investigações conduzidas nas comissões parlamentares de inquérito. A função específica do Senado é também julgar aqueles que, por algum motivo, estão sendo questionados em seus cargos. Por exemplo, presidente, vice-presidente, ministros, ministros vários, inclusive do STF, de tudo. Então, todos esses cargos importantes do governo, da República, tem primeiro que passar pelo Senado. O Senado é um lugar para políticos mais experientes. Para se candidatar ao cargo de senador é preciso ter, no mínimo, 35 anos, além da nacionalidade brasileira. O presidente do Senado, que também ocupa a presidência do Congresso Nacional, pode assumir o cargo de presidente do Brasil, se o titular, o vice e o presidente da Câmara dos Deputados não puderem. Desde a época da história dos romanos, que o Senado tem essa aura de serem mais experientes, serem mais tranquilos, serem capazes de controlar muito mais o que está se decidindo, o que está se definindo e debatendo, muito mais do que os jovens na Câmara dos Deputados Federais. É, realmente é de extrema importância a gente ter esse conhecimento, saber quais os papéis, as funções que eles desempenham, para mais tarde, quando a gente precisar realmente a gente saber cobrar essas autoridades. Bom, amanhã, no encerramento da nossa série, você vai entender melhor quais as funções de um presidente da República. Então, não perca!